Música Meninas, que coisa mais linda! Gente, está quase tudo pronto ou já está pronto? Me conta aqui! Praticamente pronto, acertando os últimos detalhes! Nossa, que quartinho mais lindo esse dali! Que linda, né? Ficou lindo, né Juliana? Ficou e esse projeto dos arquitetos, eles remeteram um pouco a essa coisa mais clássica, que tinha ficado um pouco esquecida, então ele ficou com uma harmonia de cores, as flores... E o bacana é que vocês têm essa característica da Mônica Malle, que vem com essa coisa delicada também, né? A questão dos usadores, olha aquele bichinho ali, que coisa mais linda! Que linda, né? E a colcha também, achei que ficou linda! Isso aqui também foi produção de vocês? Nossa, toda a roupa de cama, enxovar, o que tudo isso! Gente, adorei que vocês conseguiram reformar, né? Dar uma repaginada dos móveis! Exatamente! Pequenos detalhes que foram modificados, parecem móveis novos, né? Agora eu quero ver a cara da Vivi, gente! Na hora que ela entrar aqui, porque ela ainda não viu esse quarto pronto, ela acompanhou, claro, todo o processo de obra aqui, viu todo mundo trabalhando, mas essa finalização agora vai ser surpresa pra ela! Agora chegou o grande momento! Vivi! Ai, meu Deus! Eu tô louca pra ver tudo no lugar! E aí, gente, agora tudo no detalhe, né? Muito bom, né? Todo seu lugar! Olha isso! Vai ser o meu lugar nos próximos meses, né? Assim... Foi maravilhoso! Foi lindo, né? Ai, foi tudo muito lindo! Primeiro que eu quero te agradecer muito, porque graças a você, você convidou meus dois grandes amigos, o Júnior e o Vitor, né? O Sudi Sai, que eu sou apaixonada pelo trabalho deles, e eles fizeram isso com muito amor! É, achei que, sabe, Dori, eles foram muito delicados no sentido de reaproveitar os móveis que foram da Bebella, então tem uma questão emocional aí também! A memória afetiva, né? Todo envolvimento! É, que foi lindo! E as meninas da Mônica, né? Que vamos falar que elas... Arrasaram, né? Ai, não tem o que falar, né? Muito delicadeza! Elas deram um show! Eu falei pra eles, olha, gente, eu sei que o quarto é pequeno, mas eu preciso de uma cama auxiliar, eu preciso da minha mercadeirinha pra amamentar, eu preciso do lugar do trocador, então assim, eles conseguiram encaixar tudo nesse meu universinho aqui da Liz! Ai, gente, que delícia! Adorei essas chaves, gente! Olha que diferente! Gente, isso foi um presente, assim, do Ivan Coelho, que eu sou apaixonada por ele! A iluminação é fundamental também no processo de escuteiro, né? Foi um caso à parte, né? Porque eu queria essa coisa de dosar a luz pra hora do... Na hora de dar mamar pra criança não acordar, não despertar, né? A gente tava lá na loja da Home Lux, a Dori falou, vamos botar um dinheiro aí, porque vai dar problema! Sim, porque a gente é importante! Foi, foi tudo! E esse piso maravilhoso, tem todo um alimento também, né, madeirado? Ai, gente, eu tô assim, eu tô... Primeiro eu tô apaixonada pela loja, né, pela superfície, e a minha vontade hoje, depois que entrou esse piso aqui em casa, é botar na casa toda! Marcel, deixa eu te falar! E assim, todo mundo que entra aqui no quarto, que vende um piso frio, fala assim, Ai, eu quero botar isso na minha casa! Maravilhoso, né? Muda completamente, né? Até o sentimento do pisar é diferente! A gente tem certeza que esses fornecedores todos te atenderam com muito carinho por ser você, uma pessoa tão querida também! Você que é maravilhoso! Ela demonstrou tudo! Agora só falta ela chegar, né, gente? Seja bem-vinda! Agora você pode chegar ali! Porque... Agora a Liz pode chegar! Eu ficava a hashtag vem Liz e eles esperam a Liz! Não pode, vem Liz! Espera! E é claro que agora, na hora de amar essa reportagem toda, esse antes, durante e depois também do quartinho, já deu tempo da Liz nascer! E olha só que a Vivi preparou, gente! Um vídeo lindo da Liz! Tô muito emocionada, mas tenho certeza que vai dar tudo certo! Ela vai ser muito amada e em breve, muito breve, estará nos nossos braços! Filha, vem logo pro nosso colinho! Você é o presente de Deus na nossa vida! A gente já te ama muito! A gente tá ansioso e louco pra você chegar! Não sei se o mundo é bom, mas ele ficou melhor quando você chegou e perguntou! Eu faço cosquinha no meu dedo. Quando ela tá chorando, ela fica assim.